Gente, oi meus amores, tudo bem com vocês? Sim! Vamos fazer um delicioso lanche, super prático, rápido e o melhor, fica uma delícia. Tanto faz para a tarde como para o café da manhã, ok? Vamos precisar de três pedaços de macaxeira. Uma coisa feliz! A quantidade que vocês preferirem, tá? Posso precisar de três ovos. Vamos separar a gema agora. Vamos bater no volume máximo. Esse é o ponto. Gemas com uma colher de café de sal. Arrasa, tá gente? Tenho cuidado para não deixar salgado. Tudo isso, vamos ralar cebola. Não precisa ser muito, só para dar o sabor. Vamos acrescentar uma colher de sopa de margarina derretida, tá? Agora, simplesmente, vamos ralar a nossa mandioca. Vamos ser ralando só a opção fininha, tá gente? Porque a gente rala cenoura. Então, eu usei só uma e a metade, tá? Rendeu essa quantidade para a gente. Então, vamos colocar junto das nossas claras. Agora, misturamos todos os ingredientes. Olha como fica. Não precisa tirar esse líquido, tá gente? Deixa assim mesmo. A gente vai levar na boca do fogão mesmo, tá? E vamos colocar um pouco de margarina. Vamos colocar. Simplesmente isso. Vamos levar no fogo. Vocês deixam o fogo baixo, tá? Para não queimar. Olha isso, gente. Quando estiver assim na lateral desabrigando, é o ponto de virar, tá? Isso é uma delícia para tomar com café, gente. Você não tem a noção. Vamos levar novamente no fogo. Aproximadamente uns 5 minutinhos. Cozinhou. Olha o espetáculo, gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Hum. Agora com o cafezinho. Uma delícia. Fica super fofinho. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.